receita primeiro, melhor. Eu acho que a receita, ela realmente, eu acho que eles poderiam pagar melhor, eu não acho justo, não acho justo e acho que ninguém do mercado acha, acho que todo mundo acha injusto mesmo essa conta, assim, acho que paga muito pouco perto do que eles geram, é que eles têm que repartir por igual, ninguém faz isso, não é isso, mas eu acho que poderia se pagar melhor, por exemplo, a meta paga muito bem, que é do Instagram, né, quando você usa ali um áudio, quando você faz um reels com a música e tal, meta paga muito bem, as pessoas podem observar isso nos relatórios aí, e o TikTok já acho que não traz essa receita tão legal. Óbvio que em quantidade, muitas vezes, para determinados gêneros musicais como o funk, o TikTok representou em alguns momentos ali para alguns artistas uma segunda posição, assim, de maior receita, mas aí tem muito mais a ver com o volume, e isso pagando não tão bem, imagina se pagasse bem, então, pô, tinha arrasado ali de faturamento esses artistas. Porém, tem um outro lado, que é como a gente falou do Sua Música, né, no início lá, quando nem existia acordo com o Ekad. Se você não faz, você deixa de fazer show para aquela região. Então, o TikTok também, para alguns artistas, se eles não fazem, se não roda ali uma campanha de TikTok, eles começam a ir mal. O funk é muito assim, o funk precisa muito do TikTok, assim, é uma plataforma que gira muito esse gênero musical. Então, eu acho que é um assunto bem complexo, porque eu acho, sim, que deveria pagar mais, mas eu acho também que como promoção isso faz diferença. Eu li ali a matéria, não sei se isso é uma nota oficial do TikTok, não acho que a justificativa é bem por esse lado, assim, acho que ela fala, ah, mas somos uma ferramenta de promoção. Não, peraí, você não é um bonzinho, você ganha dinheiro com isso, então não é bem aí a história. Concordo que é uma ferramenta promocional, sim, mas concordo também com o Universal, que é desleal, é injusto, poderia pagar muito mais, entendeu? Então, assim, como uma pessoa que trabalha com artistas, eu sinto, né, eu preciso dessa música lá no TikTok para fazer alguns trabalhos.